O rapport aqui com a ARA está apresentando a nós como Parlamento seguindo um tool muito importante que nos ajuda a trabalhar debilmente. Eu quero mencionar e mostrar para o rapport, nós há na final de ano um rapport com a ARA relacionado com a parte do overtime, então não há essa questão de perspectiva de não com mais refletir o gasto no overtime estrutural com a KPA, KIA e SEA, isso aqui é um rapport muito importante. E complementar também algo que nós recebemos de um rapport, de um conselho que nós recebemos de SEA e AFT, isso aqui seguramente algo que nós temos que dar debidamente atenção. E outra está, é o seito de subsídio, isso aí tem de ver com o otorgamento de subsídio do governo e com o processo de encaminhar, e, eu posso dizer, full stop com o snango de recebimento de subsídio que cumpre cabalmente com o subsídio de ordem. Então, um rapport com o seguro-armado na atenção e me dedicar muito tempo no fim do ano de 2019, está botar o rapport público-private-samenworking. Tem um rapport aqui, agora está investigar dois projetos na grande PPS, que está o Green Corridor com o Otivoss Boulevard. Mas, eu vou dedicar muito tempo, professor, agora come a analisar o rapport, seguramente a conclusão que eu quero apresentar, e seguramente a referência que eu quero fazer com o Parlamento a derra de raciocínio do trabalho, para, agora, concluir conosco como Parlamento, não há queda de informar debidamente, nós não há suministro de informação, não há momento com o nosso ministro, há essa equipa por tomar uma decisão debidamente. A minha nota está no Parlamento, nem momento nem aí, mas, como parlamentar, eu quero dizer, nós temos que sacar, nós temos que sacar a conclusão para melhorar a nossa prestação como parlamentar do Parlamento. Eu tenho que dizer para o que está tratando e o rapport específico aqui, virando como eu tratei de extenso, mas a manda dia 13 de dezembro de ano passado, uma lista de perguntas, total, se eu não terá 24, se eu não terá, não, mas a manda 24 perguntas, que eu espero não contestar. Mas, assim, é importante, mas a trata de dois projetos, que eu tenho que dar um pouco de custo, a pobo, alrededor de 700 milhões de florinos.